Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, OERP, parceiro do contador. Pessoal, esse time aí é de empresários da mais nova Joint Venture do Brasil. Eles formaram essa Joint Venture com o objetivo de fazer o mais novo software contábil 100% web. Então eu quero apresentar para vocês, esse daqui é o Marcelo Lombardo, proprietário, sócio-proprietário da OMIE. Marcelo, me fala um pouquinho do objetivo dessa Joint Venture. Olha, o objetivo é unir competências, conhecimentos, estruturas de atendimento e tecnologia a fim de desenvolver a nova geração de sistemas contábeis na nuvem. Usando o que há de mais moderno na tecnologia para automatizar ao máximo as tarefas e deixar o contador cada vez mais produtivo. Agora eu vou falar um pouquinho com o Healy Rangel, Healy é da Tron. Healy, me fala dessa mudança de vocês aqui, porque é difícil unir quatro empresas que são concorrentes na área de software contábil para fazer um novo software em conjunto, né? Realmente as pessoas vão entender dessa forma. Mas eu acho que é questão de maturidade, é uma evolução em termos de relacionamento nessa área comercial de negócios. Nós resolvemos, através de algumas reuniões, entendendo os valores de cada empresa, valores que nós da Tron informática acreditamos, que os valores dessas empresas também são os mesmos valores que nós apreciamos. E compreendemos que, unindo esforços e a competência de cada um, o potencial de cada uma dessas empresas que estão no mercado há mais de 30 anos, nós podemos, sim. Nós podemos juntar e fazer algo que é muito melhor e que vai ser muito útil para o nosso contador. Todo o mercado contábil vai se surpreender com esse produto inédito e altamente inovador. Agora a gente fala um pouquinho com o Beto Tan, da Mastermac. Beto, qual a expectativa de vocês com relação a esse novo produto? A nossa expectativa é estar levando para o mercado, agora em 2019, uma plataforma contábil inovadora, totalmente na nuvem, que eu tenho certeza que nossos clientes vão adorar. E vamos começar com uma versão mais simples e ela vai crescendo ao longo dos meses. Temos uma expectativa, o nosso desafio é já ter coisa nova no primeiro semestre. Bacana, Beto. Obrigada. Agora o José Carlos Fortes, da Fortes. José, me fala uma coisa. Como é que, qual é, vocês vão estar com um investimento altíssimo agora nesse primeiro momento. Vale a pena isso? Claro, sem dúvida, vale a pena. Não só pelo projeto em si, mas sobretudo pelo que se tem de oportunidade de trazer para o mercado a mais inovadora plataforma de gestão de empresas contábeis conectada com o seu cliente empresário. É uma oportunidade que estas cinco empresas juntas, Enjoy Venture, estão trazendo para uma revolução na gestão empresarial em tempo real, na nuvem, com as empresas de contabilidade. Vai ser, de fato, um marco na atividade empresarial e contábil do Brasil. Essa plataforma que nós estamos desenvolvendo em conjunto com essas cinco empresas, Enjoy Ventures. Obrigada. Falar um pouquinho com o Ellington, da S6 Sistemas Contábeis, Ellington Marçal. Ellington, me conta agora dessa troca entre conhecimento e tecnologia que vai acontecer aqui. Maravilhosa. A sinergia que está acontecendo nesse momento, reunindo todas essas empresas, é maravilhosa. Parece que a gente já se conhece há anos, sabe? A gente tem um grau de confiança muito grande. Estamos colocando... Eu acho que o grande lance disso tudo é o nosso conhecimento. Essas empresas têm, em média, 30 anos cada uma. Então a gente tem muito conhecimento para oferecer. E isso está acontecendo. Essa semana, já as primeiras terras do sistema, nós já estamos trabalhando há tempo. Nós estamos falando, anunciando agora, mas a gente já está trabalhando há tempo. A gente já está se reunindo há tempo. A gente já debateu, a gente já discutiu, entendeu? Então, assim, por isso que a empolgação é grande. Não é uma coisa que a gente inventou agora. Isso já vem há tempo. O Marcelo, lá atrás, queria unir todas as empresas. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer... A gente tem as nossas gestões, as empresas são separadas. A gente quer fazer um produto junto, cada um com a sua marca, cada um com o seu produto. E isso, olha, foi assim, foi a coisa melhor que aconteceu para todo mundo. Encaixou como uma luva. E é isso que a gente está... Por isso que a gente está nessa empolgação. Já estamos vendo as primeiras telas, como a lógica do sistema é totalmente futurista e inovador. Não vai ter como querer usar o sistema atual como vai ser esse produto. Porque nesse produto a gente não vai botar muito a mão, entendeu? As coisas vão acontecer mais. Mais de forma automatizada, robotizada. Tem inteligência artificial envolvida no negócio. Automação de processos. Então, é outra vibe, é outro produto. Então, tá. Muito obrigada, Elinton. Beleza. Obrigada. Olha aí, olha a festa. Olha a festa. Que é uma fábrica que... Exatamente. Galera, aqui, vocês vão ver o melhor sistema contábil do Brasil logo, logo. É isso aí. É isso aí. O lançamento aconteceu aqui no We Are Home, que está acontecendo aqui em São Paulo. Está reunindo mais de 2.700 pessoas. A gente continua mandando informações direto daqui para você. É isso aí.